E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frazilho, hoje eu tô com um pouco de dor de garganta, então vou tentar falar um pouco mais baixo, tá? Tô com aquele mal-estar, né? Só tem dor de garganta, sabe? Então, ó, surgiu aí mais um método pra você que ainda tem interesse de fazer as contas na Turquia, né? Comprar os jogos lá com desconto, tá? Então, ó, pra fazer a conta na Turquia, você tem que ir no método 1, tá? Lá na minha playlist, lá do canal da PSPR Play. Se vocês agora podem usar esse método e o método 3, se eu não me engano, é o método 3, que é o do Bill mais o Wise, que tá funcionando, e mais esse método agora, que é o método 5, tá bom? Esse aqui a gente vai precisar do aplicativo, vai precisar do Wise, e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Então, ó, já vou avisar. Esse aqui talvez seja o método mais fácil, a taxa também é baixa, tá? Você vai ter que comprar alguma coisa sempre, vai ter que gastar alguma coisa inicialmente, mas depois esse aqui é um dos melhores métodos mais fáceis, tá bom? Então, se você gosta de vídeo assim, tem um monte de gente que entra, vê os vídeos, não se inscreve, não dá like, vocês são muito egoístas, né? Não custa nada, pô, ajuda a gente aí também, porque a gente não monetiza, a gente não ganha nada pra fazer isso, pelo contrário, a gente gasta, então, é... é só isso, né? Então, bora pro vídeo, beleza? Então, pessoal, ó, tô aqui já na loja aqui, né? Eu tô com dois celulares hoje aqui pra fazer o negócio, porque o meu celular que eu já testei, e aí eu não posso deslogar, então você que vai criar essa conta, vai precisar do aplicativo que chama Ozan. Então, eu tô espelhando a tela de um celular aqui, tá? Esse aqui é o espelhamento de tela, deixei o método aqui, que esse método é que eu comprei, tá? E aí a gente vem aqui nesse Ozan, é esse aqui, ó, o bolinha roxa, tá bom? E aí vocês vão instalar. Então, ó, instalei, né? Instalei não. Instalei, aliás, o Ozan, né? E aí a gente vai abrir. Então, eu já fiz isso no meu celular, tá? O que que vai acontecer? Vocês podem até colocar a língua inglesa agora. Então, pra quem tem celular Android, a gente não consegue mudar a linguagem. Então, ele vai ficar em turco, ele vai ficar em turco mesmo, não tem o que fazer. Se você quiser colocar em inglês, depois você vai ter que colocar em turco. Então, eu já deixo em turco, já, e vai em Devan. Não sei nem o que isso significa. E aí o que vai acontecer? Ele vai falar aqui, né, o que você pode estar fazendo. Você só vai dando Devan, que deve ser avançar, né? Em turco e vai em Basla. E aí você vai selecionar o que você vai escolher, né? Se você colocar aqui, tô falando, não vai dar certo. Então, você coloca na bandeira da Turquia, tá bom? Então, você vai na primeira opção aqui, dá em Permitir. E aí você vai precisar de um número turco. Agora, a gente pode fazer isso aqui de duas formas, tá? Eu vou deixar um link do Discord. Vocês vão ser obrigados a ter um Discord, não tem o que fazer. Você que não tem o Discord, você vai ter que criar uma conta no Discord e vai ter que abrir. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que funciona o Discord, né? Pra você que não sabe, tem gente que não sabe mexer. Mas essa é coisa rápida, não vou ficar enrolando. Então, nessa comunidade do Discord, tem uma pessoa lá na Turquia, assim como aquele método Yonuni lá. Essa pessoa, ela vai criar, ela vai te dar um ID turco, tá? Como essa pessoa arruma um ID turco, eu não sei. E eu prefiro ficar não sabendo. Meu Deus! Tem aquela história, crime que a gente não sabe que cometeu não é crime, então é a mesma coisa. Então, ó, essa pessoa, ela vai te dar, ela vai criar um número ID turco pra você tá fazendo essa conta, que você vai precisar, né? Que hoje é um dos grandes problemas aí. Com o ID turco criar, é só o número, tá? Não vai te dar o documento, não vai te passar nada disso. Então, ah, eu posso usar isso em outro aplicativo lá, que pede a ID turca? Não, você vai precisar, você só vai usar o número, beleza? E outra coisa, essa pessoa, se você, você tem três valores lá. Você vai pagar, você pode pagar oito dólares, onde que ela vai te dar o guia, né? De como fazer essa conta aqui, completinha, esse aqui que tá aqui atrás. Aí você não vai ter dificuldade nenhuma, né? Eu vou mostrar em vídeo, mas você pode ganhar esse guia, ganhar não, comprar. Ou, por onze dólares, tá? Na verdade é dez dólares, porque você vai fazer pelo Wise. Existe outra forma de fazer? Existe. Mais barata, que é pelo Binance. Só que o Binance, se você não tem conta do Binance, se você não tem criptomoeda, você não vai trabalhar com isso, então é muito difícil. Então você paga a taxa do Wise, que eles vão te cobrar, que é um pouquinho a mais. Então, você pagaria oito dólares, você vai pagar dez. Então, eles estão cobrando dois dólares de taxa, é vinte por cento. É, vinte por cento. E se você for, não faça isso, você vai fazer o procedimento de pagar pra essa pessoa pelo Wise, tá? Ele vai criar um link, vai te mandar, você já vai ter o Wise lá, você abre o Wise e automaticamente você vai ter que ter dinheiro na conta. Se você não tem, você faz um Pix pra sua conta, né? Do Wise. Esse aí é o método 1. Se vocês tiverem dúvida de como adicionar dinheiro, criar a conta no Wise, é o método 1. Vocês vão lá na minha playlist, senão o vídeo fica muito grande. E aí, vocês vão fazer... Ou, aí vocês vão fazer e vão pagar e eles vão liberar esse tutorial aqui que tá aqui atrás. Se vocês não quiserem ter trabalho nenhum, inclusive de pegar esse número de telefone aqui, vocês pagam onze. Onze dólares. Ele vai falar tudo isso em inglês. Eu vou deixar umas dicas na descrição do vídeo, né? Pra você que tem dificuldade em inglês, de como tá criando e conversando com ele, caso ele pergunte alguma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Você não quer pagar o número. Você não quer pagar o número pro cara. Você não quer pagar um dólar a mais. Você é um pão do irmão de vaca. É verdade. O que você vai fazer? Então, você vai ter que criar esse número. Tem vários métodos que a gente já fez isso, né? Mas a gente vai abrir o 5SIM NET aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho pra vocês verem o link aí. Então, vocês vão abaixar aqui o 5SIM NET, né? E vai fazer a mesma coisa que a gente fazia das outras vezes. Antes de tudo, vocês vão clicar aqui se o seu saldo tiver zerado. O meu ainda tem um saldo aqui. Mas você vai vir aqui. Vai clicar. Vai em Payment by Bank Transfer. Nessa opção aqui. E depois vai em PIX. Aí você vai colocar o Amount aqui, tá? Então, o Amount que você vai criar aqui vai ser uma taxa. Você vai ter que criar, acho que é 50, se não me engano. Eu acho que é 50. Que vai dar mais ou menos uns 3, 4 reais. Eu não lembro agora. Você vai criar um Invoice e vai pagar, né? O que é o Invoice? Go to Payment. Eu não vou fazer, tá? Aí você vai copiar e colar o código. Ou vai escanear, que é o mais fácil, né? Porque você vai estar com o celular na sua mão. Então, vai abrir o PIX e vai pagar. Você pagando, acabou, né? Aí vai acreditar aqui diretamente. Aí você vai aonde? Você vai em Home. Vai digitar aqui Ozan. Tá? O Ozan diferente do Ozan que a gente fazia, do FUPS. Tem o símbolo. Esse aqui não tem. Então, você vai precisar de 25. Beleza. Então, dá até menos, eu acho lá. Mas, coloca 50, vai. Ou coloca 25 lá. Cria uma ordem de 25. Ele vai criar o real lá. Você paga o coisa. E aí você vai clicar em Turkey, né? Porque você vai precisar. Pronto. Aí você vai vir aqui e vai comprar, tá? Vai comprar o número. Aí ele vai pra aquela tela, ó. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo de outro celular. Então, eu comprei. Então, eu comprei o número. Comprei o número, eu vou copiar esse aqui. E vou colocar aqui no celular, tá? Não se preocupem, porque o número, todo mundo sabe, só dura alguns minutos. Cerca de 8, 10 minutos, aliás. E aí a gente vai mandar. Mandando o número, ele vai criar um código aqui, correto? E aí vai vir um SMS. A gente aguarda. Chegou o número, né? O código. 519353. Se você não consegue receber o código, por algum motivo, seu pop-up tá ativado, seu anti-pop-up tá ativado, alguma coisa, você manda o cara fazer pra você, tá? Porque eles ficam lá, gente. É uma coisa impressionante no Discord. Lógico. Horário comercial, pelo amor de Deus. Que lá na Turquia vai ter mais ou menos uma hora da tarde, meio-dia. Ele até respondeu pra mim pro final da tarde, mas já era de madrugada. Acho que ele ficou empolgado lá que o povo começou a entrar pra comprar. Aqui você vai colocar o número de e-mail, tá? Então, pessoal, daqui pra diante, vocês vão colocar o e-mail de vocês e vai continuar. Então, pessoal, continuando, né? O que a gente vai fazer? Vai ter que entrar no link do Discord antes de continuar lá. Eu preferiria que vocês fizessem isso primeiro, vamos dizer assim. Mas antes de você continuar lá os dados, você vai ter que entrar no link do Discord. O cara aqui, ele me deu tudo os dados, que nem eu falei pra vocês, tá? Então, ó, ele me passou aqui algumas informações, inclusive o nome da conta. Então, se você abrir o Discord aqui, ó, tá aqui os negócios que ele me passou. Eu vou mostrar pra vocês já já, tudo certinho, né? Então, eu só fui colocando e preenchendo, né? O nome, o flash nome e a minha ID, tá? Não, os precuses vão conseguir logar, não precisa nem ficar desesperado que a minha ID tá aparecendo. Porque só dá pra logar uma vez. Aí, aqui, ó, é uma parte interessante. Por quê? Porque, ó, vou até voltar um pouquinho aqui porque foi passando, né? Então, colocou o nome, né? Primeiro nome ali e etc. E aí, você vai, vai pra essas três perguntas secretas aqui. Vai estar em inglês. Então, isso aqui já vai facilitar. Então, qual é o nome da sua escola primária, né? Onde você fez a sua escola primária. Qual é o apelido que você tinha na sua infância. E, quem que é? Como é que é? E qual que é o seu desenho favorito da sua infância? Você coloca aqui as três perguntas. Se você quiser anotar, você anota que é bom anotar, né? Vai acontecer com problema na conta, mas não. Bobagem. E aí, beleza. Aí, você coloca lá os dados, né? E aí, isso aqui, ó, é só pra você concordar, tá? Você vai lá em Savan, sei lá, o nome lá. Você vai concordando com as coisas aí. Vai baixando. Concorda de novo. Esse aqui é longo. Clica nas duas aqui. Aí, eles vão te mandar... Aí, isso aqui é a senha, tá bom? E eu fiquei meio perdido aqui. Falei, uai, o que que é isso aqui? Não sei. Mas é a senha. Você vai ter que colocar, ó, criar uma senha. Então, eu vou passar aqui pra vocês não verem a senha. Mas não precisa, porque vocês não vão conseguir logar. Eu até fui lá no Google Tradutor pra dar uma olhada. Mas é a minha senha. Cadê? Aí. Então, você digita o acento, você digita, tá criada a conta, tá? No... No Osan, lá. Osan, sei lá o nome agora. Agora tem que decorar mais esse nome, né? Então, você criou a conta. O que que é a questão aqui, na verdade? Então, aqui a gente tem o link do Discord. Então, o Discord, na hora que você entrar naquele link, você vai vir pra cá, tá? E aí, o Discord é como se fosse uma comunidade, tá? Pra você que não sabe usar. Então, ele fica aqui várias coisas que ele fez, né? Então, ele tá falando o que é, as regras, as horas que ele trabalha, né? Etc, etc. Então, tem o FUP Serviço e tem o Osan Serviço. Né? Você vai usar o Osan, mas você não vai clicar aqui. Você vai vir aqui, aqui em Ticket, né? E você vai fazer, ele vai pedir pra ele abrir. Eu, como abri, ó, o Ticket vem aqui pra baixo. Então, você vai pedir aqui, ó, Open. Você vai clicar em Open. Clicou em Open, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Tá vendo? Aí, você tem essas três opções. Close, Close or Claim. Nenhuma das três você vai clicar, tá bom? Você vai fazer o quê? Você vai falar... Eu vou deixar um texto em inglês lá, mais ou menos, pronto pra vocês. Né? Eu vou copiar e colar isso aqui e vou deixar lá. Então, eu vou falar aqui, ó. Rá, porque ele vai me perguntar com o que eu preciso ajudar. E você vai falar assim, oi, tudo bem? Eu gostei de comprar uma ID turca, né? E eu quero criar uma conta na Zan Super Account aqui, né? E pagar com o WISE. Você pode me ajudar? Aí, ele, claro, ele falou, ó. Custa 8 dólares, né? Mas se você quiser que a gente te ajude do começo, né? A gente cobra mais um. E aí, fica 9 dólares. Aí, eu falei pra ele que sim, mas eu não sabia, né? Aí, eu falei, ah, eu quero tudo. I want everything, no problem. Ai, que delícia. Aí, se você quisesse colocar só 9 dólares, right? How can I pay? Perguntei como que pode pagar. Ele falou WISE ou Crypto? Aí, eu falei WISE, né? Até sugeri aqui pra ver se eu ganhava um jabazinho, né? Falei que tinha um canal no YouTube e tal, que faz vídeos da Turquia, mas tudo bem. Mas não rolou. É claro que ele tava com pressa, esse Kranix aqui. O outro, depois, tava o amigo dele que entrou aqui pra saber mais sobre isso, né? Lógico, gente. Que era interessante, né? Pra propaganda. E aí, ó. Então, com os dois extras que eles vão cobrar do WISE, ficou 11 no total. Aí, ele vai mandar o link aqui, ó. Você vai clicar aqui e já vai abrir o WISE. E aí, você paga. Se você não tiver dinheiro, você coloca crédito em reais mesmo. E faz o pagamento, tá? Vai ficar mais ou menos uns 56 reais. Então, não é tão barato, mas é só uma vez que você vai fazer isso. Por isso, não fechem a conta, pelo amor de Deus sagrado. Senão, você vai perder dinheiro. Você entendeu, velho? Aí, você pega lá a transferência feita, né? Manda pra eles. É só anexar aqui, ó. Vai aqui no maisinho aqui. No celular, né? Coloca a foto, manda pra eles. E aí, o que ele me dá? Aí, ele vai te dar o número da Turquia. Sabe aquele negócio que a gente comprou agora nos 5 Sim? Não vai precisar. Porque ele vai fazer isso pra você. Ele vai te dar o número da Turquia, tá? E aí, beleza. Eu falei, feito, né? Então, eu digitei naquela tela lá o número. Que eu mostrei pra vocês, o telefone. Aí, ele me passou o código SMS. Né? Que o 5 Sim faz isso lá, se você não quiser ter esse trabalho. Mas, senão, ele faz tudo. Por 11 dólares. É mais automático. Vai começar 2 dólares, gente. Olha se vocês fariam por aqui. Sou sincero. Mais rápido. Aí, ele me passou os números, tá? E vai precisar. Então, isso aqui você vai ter que guardar, né? Se você ficar no Discord, que ele fica aqui. Entendeu? Você não tem... E ele vai te mandar o guia também pra você criar a conta. Então, se você ficar perdido com vídeo, alguma coisa. Você abre o seu guia. Que vai estar em inglês. Vai estar mais fácil já. Porque ele tá traduzido. Provavelmente ele usa ios. Então, foi fácil. Tá bom? É só isso daqui. E aí, depois, a gente vai continuar, então. Duas horas depois. Bom, pessoal. Eu fui editar o vídeo. E eu percebi que teve o vídeo meu que foi corrompido. Que é o começo. Depois que você cria a conta, você tem que fazer o login, né? Fazer o upgrade da sua conta com o ID Turco. Que foi isso que a gente comprou lá no Discord, tá bom? Então, ó. Eu vou seguir o tutorial. Porque eu não consigo fazer de novo. Pra mostrar pra vocês. Aí, eu terei que comprar novamente. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou mostrar com vocês através do tutorial. E depois a gente continua no vídeo, tá? Então, ó. Primeiro. Depois que a gente criou a conta. A gente vai ter que vir nessa opção aqui. Profile. Embaixo. Vai estar escrito em Turco. Então, vocês seguem assim, né? Então, tá fácil. Vocês compraram o tutorial. Então, dá pra fazer também. Vocês são obrigados a comprar, né? Então, eu vou fazer. E aí, vocês vão nessa primeira opção aqui. Que é o upgrade to plus plan, tá? E aí, você vai clicar aqui nessa opção. E em seguida, você vai colocar Turquia. Aí, no aplicativo, tá? E depois, ó. Você tem que preencher todas essas informações. Então, aqui você vai colocar o nome. Que o cara que te deu, tá? Então, tá aqui, ó. Então, ele te deu. Na hora que ele liberou lá, ele te deu o nome. É esse aqui. Você vai colocar o primeiro nome. E o last name, tá aqui, ó. Name, surname, né? Você vai colocar o last name no surname. E aí, você vai colocar a data, né? De nascimento. Que também tá aqui, ó. Tá bem aqui no comecinho, tá? Vocês vão colocar aqui a data de nascimento. Igual que tá aqui. Lembrando que aqui tá day, month e year. Você tem que olhar lá. Então, é dia, mês e ano. Lá, pode estar invertido, tá? Dia, mês e ano. Aí, você vai ter que colocar aqui o formato que ele tá pedindo, tá? Ele tá pedindo mês e dia, ano. Então, é o contrário. Então, vai ser 4, né? 4 do 6, ó. 4 do 6 de 1964. Tá ok. Tá bom? E aí, vocês vão em Devan. E aí, agora, a gente vai continuar abrindo o tutorial lá pra ver, né? Porque eu não lembro, ó. Tá vendo? O tutorial tá aqui. Ele manda pra vocês. Tá muito fácil. Vocês vão em New ID. Então, eu vou ter que colocar o número. Que número? Esse aqui, ó. ID, ó. Eu vou colocar, então. 9, 9. E o serial aqui do documento, a gente vai colocar. Letra maiúscula. Coloca igual. Não vai dar bobeira. A, A. E aí, você vai em Devan. Aí, a gente vai colocar o endereço aqui agora, provavelmente. Então, aqui no primeiro vai ser o State. Beleza? E aqui vai ser o... A cidade? Turbali? Será que tem? Turbali. Muito bem. Mohale. O que será que é isso aqui? Meu Deus. Não tenho ideia. Tem alguma coisa pra usar? Não. Agora eu não sei o que é isso aqui. Ai, que susto. Shopping. Ó o bicho vindo, moleque. É isso aqui mesmo. Address. Agora é o address. Ad-in. Ma. Devan. Seja o que Deus quiser. E agora aqui é a sua profissão. Então, eu coloquei Doctor. Não é mentira, porque eu sou... E aí, a gente vai em... Acabou? Ana Sayada. Deu certo, tá? Então, essa etapa aqui de criar a conta e adicionar o perfil premium. Que você tem que ter o perfil premium. Tem que ter a ID turca pra poder fazer isso aqui. Então, isso aqui tá feito. Beleza? Vamos para a próxima etapa. E agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai colocar o crédito, né? Então, os anjos lá da comunidade mandaram essa foto aqui, que é o já traduzido, bonitinho, né? Do que a gente tem que fazer, tá? Então, ó... Então, ó... É... Vamos lá. Então, primeiro a gente vai colocar aqui, Eucaly, que é o top up, né? Se fosse pra traduzir, a gente vai adicionar. A gente vai na terceira opção, né? Que é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é o credit card debit, né? O legal desse aqui, gente, o método, é que você vai poder colocar qualquer cartão de crédito internacional, tá? Então, se você tiver o banco de Itaú, eles testaram, funcionou. O Nubank funcionou. Eu não testei o Banco do Brasil, tá? Mas aí você pode usar o seu cartão de crédito internacional pra estar adicionando o crédito. Não é direto. Ele vai converter pra dólar e vai fazer essa conversão. Então, eu vou usar o meu do WISE, só que pra usar o do WISE, eu tenho que converter a lira, ou, aliás, tem que converter o real ou a lira, se você já estiver na conta, pra dólar americano, tá bom? Então, você vai lá em converter e converte o dinheiro. Aí a gente vai na próxima opção, desculpa, que é sem cartão, without safety card, with safety card, não. Você vai em without, tá? Pra colocar o nome que tá no teu cartão, o seu nome, né? O número do cartão, a validade e o CVV, beleza? Agora sim, agora eu vou colocar e já volto. Agora, pessoal, ó, a gente vai colocar o tanto de lira que a gente quer na conta, né? Então, aí você vai colocar um valor. No cartão é mais fácil. No WISE, você tem que converter na sua cabeça. Vai ter uma taxa, tá? Vai cobrar, acho que, 7 liras só. E aí você coloca, dependendo do valor, do montante, não sei a porcentagem. Então, eu tenho lá, eu acho que é 260 liras. Eu vou colocar 200, pra dar certo, tá? Porque eu não vou ficar calculando taxa, não. 200 liras, né? Então, tem uma taxa de 5 aqui, eu acho que agora vai dar certo. Então, vamos ver. No cartão de crédito é mais fácil. Você vai colocar, ele vai converter automaticamente, né? Eu tenho que adivinhar o saldo, porque é o saldo que eu tenho lá. E aí, aqui, interessante que eles vão mandar um SMS, tá? Pra mim, que eu tô usando o WISE. Provavelmente, pra vocês, eles vão mandar também, pelo aplicativo do seu banco, tá? 992. Agora, vamos ver se funcionou. Então, deu certo, tá? E aí, a gente vai em... Não sei se é deconte ou saldo, ou seja. Deixa eu ver se tem alguma coisa que diz. Ah, então tu faz, né? Aí, ó. 200 liras na minha conta, tá? Então, eu acredito que a gente tenha que criar, né? Foi um dos anjos lá da comunidade também. Depois eu vou colocar o nome deles aqui, que ajudaram. Que ele traduziu, velho. Ele traduziu, o cara foi foda. Ele traduziu, assim, na imagem, sabe? Então, ó. Cria um supercard virtual. Eu acredito que seja esse. Você pode fazer até 5 supercards virtuais, né? Esse aqui, eu já vi a foto aqui que ele mandou. Então, a gente vai nessa opção aqui. A primeira opção pra criar. Então, o card foi... Ó, tá criado o meu cartão virtual aqui. E aí, eu vou digitar os dados. Vou colocar... É... Vou tentar comprar alguma coisa na PSN. E vou tentar... E dá pra adicionar crédito também na conta, né? Então, você entra na aba anônima. Com o... O... Tuxeler, né? Que eu sempre faço pelo VPN em Tuxeler. Se algum outro VPN funcionar pra vocês, ótimo. E aí, você compra crédito com esse valor. Ou você pode comprar direto na PSN. Beleza? Pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar. Que eu tô até mostrando na tela aí. É a respeito do nome do cartão. Você precisa adicionar o nome. Então, você vai nessa segunda opção aí que tá marcada. E coloca o nome que você quer colocar no cartão. Então, você vai colocar, geralmente, o seu nome, né? Porque senão, na hora de colocar lá na PSN, você não vai conseguir ter. Porque ele vai pedir um nome que tá escrito no cartão. Então, pessoal, eu tô aqui no meu videogame, né? No Playstation. Tô fazendo o vídeo meio na mão mesmo. E eu vou comprar esse Kayak VR Mirage aqui. Que é pro Playstation VR 2, tá bom? Vou colocar aqui nas três. Então, já tá no carrinho. Vou colocar aqui nas três opções, né? Nos três pontinhos, aliás. Pra tá adicionando o cartão de crédito, tá bom? E agora, eu vou colocar o número do cartão virtual que a gente criou lá no aplicativo, tá? E aí, né? Depois que coloco o número do cartão, geralmente, eles pedem o endereço. Eu sempre vou lá no Fakes. Turkey, né? Que nem eu fiz agora no Google aí. No vídeo. E eu coloco o endereço da Turquia, tá bom? Só pra não dar muito problema. Então, ó. Adicionei o cartão. E vou comprar esse tal de Ubris aqui que eu vi na promoção. Ia comprar o outro, mas resolvi comprar esse, né? Já que vai gastar. Então, vamos ver se vai dar certo. Então, pessoal. Foi comprado. Deu certinho, tá? E é isso. Beleza? Então, pessoal. Deu certo, né? Vocês viram o método. O método não é difícil. Só que vocês têm que ter cuidado, né? Vocês têm que entrar no negócio da Discord. Falar com o cara lá em inglês. Vou deixar aqui o texto. Já deixei reais, né? Uma hora dessa. Fazer tudo certinho. Ele vai te passar o nome. Você tem que fazer igual. Vai te passar o número. Vai te passar tudo, tá? Vai te passar tudo. Se você quiser não ter trabalho, você fala pra ele. Você paga 11 dólares e ele vai te passar, inclusive, aquela parte do número de telefone. Vai te passar o código do SMS pra você conseguir fazer a conta aqui. Tá? Deu uma garguejada aqui, mas tô com dor de garganta. Já faz tempo que eu tô aqui fazendo. Pode parecer que não dá trabalho, mas dá muito trabalho. Né? E aí você pega esse cartão virtual que a gente criou na segunda opção lá, que eu mostrei agora, né? No supercard lá do aplicativo. E você vai colocar o número na PSN e vai tentar comprar. Caso você não consiga, acontece. A gente já viu que tem gente que faz tudo e não acontece nada. Tem gente que não faz nada e acontece tudo. Você abre uma aba anônima. Vai, pega o VPN e o Tuxeler. Entra na PSN. Entra na sua conta. Vai em adicionar créditos. Coloca o número do cartão. E compra os créditos e adiciona direto na conta. Eu acho melhor fazer isso, tá? Adicionar os créditos. Não fica com dinheiro na conta. Vai que bloqueia, acontece alguma coisa. Por enquanto, esse método, pra mim, tá sendo o melhor, tá? Então, ó. Vocês gostaram do vídeo? Você que fica até o final. Você que, às vezes, só vem ver o vídeo. Deixa um like, pelo menos. Não precisa se inscrever, mas deixa um like. Porque aí o YouTube, ele vai recomendar a gente pra mais pessoas, tá bom? Então, Frasílio, fui. Valeu! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Tchau, tchau.